Eu vou contar a história pra você Um dia o menino queria jogar jogos Ele tava em busca de jogos novos Aí ele foi comprar numa venda de garagem Aí ele comprou a fitinha Era do Sonic, ele soprou a fita Botou no console e viu que tudo não tava normal Então, vocês já viram o início da história Dessa vez nós fomos no Sonic.exe O .exe em realidade virtual E bem... Ah, risadinhas, hein? Ai, filha da piscada Foi meio incrível Espero que vocês gostem, já dá aquele like e vamos pro vídeo Eu tô com medo Um, porque é Sonic e eu não sou muito fã de Sonic Dois, porque é .exe E três, porque eu não sou Night Extreme Não, cara, não precisa se preocupar, não .exe é coisa... Você mexe com isso todo dia Power Power Cega Por que você não enxerga, hein? Porque ela é cega Ai, oh, oh Oh Eu não tava esperando, não Eu não tava esperando isso, hein Você vai ficar cego Ai, fiquei mesmo Nossa, ficou, ficou, ficou Mano Ô, cara Isso aqui é legal, hein Você tá pronto? Claro Nossa, que shader bonito Como vocês, tá belo Ah Eu tô belo? Tá belo Meu Deus, não Ah, tá Ele chutou Nossa Pera Cara Cara, eu não tô gostando Que imersivo, cara Eu sei porque você tá dentro do videogame Vamos correr, eu sou o Sonic O Sonic não vai vir atrás de nós querendo matar a gente, né? E os bichos já tá mortos Meu Deus, é um coelhinho Você chutou coelhinho, não Não é um coelho, não é um coelho isso É um coelho, olha aqui, ó É o perna longa Verdade, é o perna longa Tá, robozinho, robozinho Avestruz, perna longa, robozinho Cara, não, é o Among Us É o Among Us morto, velho Nossa, é mesmo É o Among Us Ah, mano, é o Among Us Drip Cara, eu tô começando a ficar com medo Ih, olha lá ele, olha ali, olha Lá, olha ali, olha Nosso amigo, nosso mais grande amigo Olha, ele fez até uma montada Nossa, ele realmente é muito bom Ele matou todo mundo sozinho Ele é muito rápido, né? Eu não sei se eu quero ir na frente, cara Não sei se eu Eu posso ir, eu gosto de Sonic Eu amo Sonic Ah, você gosta de Sonic Vai lá, vai Ih, oi, Sonic Ih, a gente vai se ferrar junto Oh, cara Por que que eu tô preso, hein? Eu que só queria andar Ah, tô podendo andar Ah, tá, devagarzinho É pra gente caminhar, sabe? Devagarzinho É que quem sabe melhor que ele, cara Não pode Eu não tô gostando do som Isso vai me dar paralisia Vai dar platizia Pare com isso Aqui tem ver Realidade virtual Não estamos em 2D Não gostei Olha o sonho dele Olá, você quer brincar comigo? Quero Eu gosto do Sonic Pô, será que eu consigo fazer Fazer cara de mal ou eu? Vamos ver, vamos ver Cara de mal Peraí, peraí Eu não consigo ver É tudo verde É É tudo Peraí Uhum, uhum Um olhinho Eu não consigo ver Tá vendo o que eu tô dizendo, não? Eu posso fixar o meu desenho na cabeça, ó Ah, agora eu vi Nossa, tá muito Eu tô mal Tá na tua bochecha, na verdade Tá parecendo que você tá calado É, eu tô mal É isso, você tá com vergonha de Sonic que vai matar a gente? Espero que matar seja a única coisa que ele faça, sinceramente Olha, o mundo está on fire, olha que legal, hype? Planeta Terra está em hype, estamos nos stands E aí, é pra acontecer alguma coisa aqui? Como é que é? Eu não sei, eu nunca joguei XZ Não, não, não Você vai perder o mundo, cara Essa é uma das maiores creepypastas que existiam Um garoto comprou um jogo na garagem Conta a história Ah, risadinhas, hein? Ai, filha da... Cadê? Nossa Ele deu o jumpscare focado em ti Ai, filha da mãe, de novo Por que tem mim? Não Nossa, filho Eu tô em partida Eu tô em partida Mano, o primeiro jumpscare ele fez em ti Só que eu tava olhando para ti Tu tava olhando para o lado Ele morreu Ah, não A gente era ele Essa é a história Aí É isso mesmo A gente era o Tales Tadinho, o Tales dos Rabos Agora vamos ser o que lá Agora é o... O Gunna Knuckles Tu tem skin no Gunna Knuckles? Ia ser incrível agora É o Gunna Knuckles É verdade Eu tenho Eu não tenho Agora eu vou aí Agora eu quero brincar com o Sonic Cadê o Sonic? Nossa, esse lugar é muito feio, hein? Cara, eu não tenho o Gunna Knuckles Mas posso ser o Mario Meu Deus do céu Não, não pode não Para, não seja o Mario Já tá assustador demais isso aqui, por favor Caraca, tá amando minha cabeça Cara, isso é assustador, mano Meu Deus do céu Nossa, a pista tá se movendo lentamente A pista tá se movendo Tu ouviu? Eu tô Tô ouvindo coisas Olha, eu não tô gostando do som Vamos começar a andar Vem Knuckles Eu não sei se sou lado certo, hein? Me salve, me proteja, me proteja Não, não Aqui, cara Ô, cara Por que me salvar, não? Ô, cara Tá virando Nossa, eu tô ficando É, tá virando? Eu não tô entendendo Eu não tô... Pera, o que que é isso? Isso não é sangue? É... Não, talvez É minha cor, era pra combinar comigo Vai, ô, vai, ô, Nankinhos Nankinhos Eu acho que tamo do lado errado, hein? Não, senão a gente ia chegar no fim E a gente tá chegando no fim Não parece, hein? Ah, tamo mesmo Acabou, a pista tá preta E se a gente se jogar Ih, rapaz, olha Vamos ter, né? Chegamos até aqui Por que não? Pai, era isso mesmo? Wesley Meu Deus, o que tá acontecendo? Cadê tu? Alô? Ih, rapaz Você fez coisa que eu não te vi, hein? F Você jogou contra as regras Ele falou Você falou Qual é esse? Eu não tô gostando Não, pera Calma, a gente foi do lado errado Não, foi sem querer, Sonic You think you are master of the world Don't you dare how Não, essa foi o Jimmy Nemo Meu Deus, ele falou teu nome Ele escreveu meu nome Oh, não Não, peraí Vou ter que entrar na minha forma verdadeira Nossa, agora ele não é páreo para você Eu sou Ele não é páreo Ah, eu não tenho faca Peraí, será que tem uma faca? Eu sou William Não é o William Afton Nossa, que horror Nossa, que horror É o William Afton agora Tá, tava escrito alguma coisa ali E a gente ignorou Mas tá escrito aqui, ó Won't you belong now? So The player will be joining us Uh, nós teremos um Among Us Vai chegar mais gente jogar com a gente Ai, eu sou Sonic Eu sou rápido Pô, Sonic, na moral A pista é mó longe, cara Eu só queria chegar perto rápido É, mano Mó chatão Na moral Parece que eu tô indo pro shopping de a pé Faz sentido Específico, né? Ah, é verdade Que eu tô pequenininho Eu não sei É porque o shopping é longe Hoje em dia é P2 Eu tô sentindo Are you even reading the... Não, eu não tô lendo Ih, lá é vermelho, hein? Lá é vermelho Eu acho que é contigo Porque você é vermelho Ok, eu sou o próximo Deixa clicar nisso aqui, então Pode ir, vai Eu não tô lendo nada Só botar a cabeça aqui Eu não leio nada Ai, eu tô dentro Ó, tá falando que eu... Ai! Não Não, 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 não De novo Ó, de novo Todo dia é isso Parece que a gente tá preso A gente tá preso Todo dia é isso Ah, era pra lá pra gente andar Olha o anel vermelho Ih, vou botar a minha mão Ih, bota a mãozinha no anel vermelho suspeito Rapaz Poxa, não gostei Poxa, eu não gostei também Vamos lá, né? É pro outro lado Mas pra cá é o certo, não? Pro outro lado Você não tá andando, na verdade É, eu não tava andando Eu gostei você andando em silêncio Travado na parede Eu achei que tava caminhando, né? Nossa Sonic EXE Como é que é a história? Vai, conta a história O menino... Eu vou contar a história pra você Um dia o menino queria jogar jogos Ele tava em busca de jogos novos Aí ele foi comprar numa venda de garagem Aí ele comprou a fitinha Era do Sonic Ele soprou a fita Botou no console E viu que tudo não tava normal Ih, chegou a minha comida Que tudo foi diferente, ele viu Peraí Tá bom Nossa, você vai me deixar sozinho aqui mesmo Vou Vai ser incrível Que bom Ai meu Deus Meu Deus, você é mais terrível ainda Meu Deus Eu gostei Nossa Senhora, cara E aí, com o Enfopana Ai, que musiquinha gostosa você tá tocando Ok, não tô gostando da musiquinha não Ai, eu gostei Foi muito assustador Você tá com medo, é? Eu tô com medo Tá fazendo uns barulhos de risada Muito feio Tá, aí o menino Ai, eu tô com o pezinho off Peraí Tá me perdendo que eu tava no story Aí o menino, ele foi comprou o videogamezinho antigo Foi jogar Sonic e não tava bem Ai, filha da mãe É, isso mesmo Aconteceu uma coisa tipo essa Na TV dele, ele achou estranho Ele quis quase devolver o jogo Ah, eu prefiro... Eu prefiro o do Zelda O do Zelda me deu o peço dela por duas semanas No story terror do Zelda Nossa, porque eu também Eu não gosto Ô, caramba Por que fica aparecendo bloco de Minecraft De a Baitstone na frente, mano Toda hora, velho Ok, estou dando mais segundo dia Que horror, né? Nossa Vamos lá, só pode pisar no vermelho Ah, tá pequenininho Não vale Eu tenho que usar um pé, às vezes Ah, cara Eu queria que o Hulk BR me visse agora Peraí, o quê? Não, agora estica Ai, caramba, filho da puta Ai, nossa, velho Ai, eu não tava esperando Tu chamou o Hulk BR e aconteceu isso Cadê tu? Olha ali o Hulk BR aqui Ô, o que é isso, cara? Duvida tu pegar o nariz dele Ele não tá muito bem, não, esse Calma, cara Ele é um morador de São Paulo Ué Eu quero pegar o nariz dele Pega ele Eu quero pegar Ó, namorou, namorou Ô Você tava pegando ele, né? Olha só Como ele é bobo Você é bobo Eu peguei ele Ó como ele tem uma porra Que horror Pegou você? So many Nossa, cara Agora vamos ser o Eggman Eu venho fazer o anúncio Eu não tenho avatar do Eggman Me aperta Fecha a porta Vou até apertar Vou até apertar Aperta 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 Ai Calma, 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 calma Ah, mano, eu preciso de um De um Knuckles Olha Olha só o castelo do Mario Não dá pra pular Não, é porque o Eggman não pula nada, cara Ah, a gente é o Eggman Ah, verdade A gente é o Eggman agora Eu venho fazer o anúncio O Shadow Isso é um filho da mãe do caramba Ele mijou na minha esposa Wesley Oi Nossa Nossa, que medo Não, é muito realista, cara Para com isso, dá pra alma Meu Deus Meu Deus Mais um Vou chutar Vou chutar Caraca Que realismo Ah, cara O fogo ficou azul Você é tão pequenininho Tão fácil de perder Ah, cara Eu não queria me perder Olha só sangue na parede Pera, mas Oh, oh, oh Tu já morreu Como assim? Você é o Knuckles Eu já morri Ah, é verdade Tudo bem Eu fico morto Vamos lá Eu tinha que pegar um Wesley Creco Creco de volta Ah, posso pegar, cara Mas é que eu queria fazer papel de morris Calma, calma, calma Calma Quando tu falava O teu pinto mexi Não Ah, mano Vou ter que botar desse tamanho Uma taxa preta Ih Ai Oh, de novo, cara Desce aí, mano Nossa, não tô caindo quase Ah, não, tô duro É body flip Flip challenge Vai Nossa Eu vou botar estátua Estátua é engraçado Uip Ih Pera, eu tinha uma ideia Eu vou jogar meu corpo como estátua Só que assim, ó Eu estou Sonic Nossa Nossa Acho que vamos ter que correr, hein Cadê ele? Corre Só corre Só corre Mas ele vem de trás? Talvez Você sabe que é alguma coisa que eu não sei Na verdade, eu era o menino que comprou o jogo da garagem Eu estou morto há cinco anos Ih, olha a tocha aqui, ó Ai Eu Estamos ok? Eu tô com um pouco de medo de ficar aqui Pois é, né Ah Oh Oh, oh O que que tu fez? Nada O quê? Tá andando pro round 2? Não, não Round 2 Olha, ele é Jesus Eita Ah, sim Eu não levei susto em nenhum momento Eu também não Eu sou muito corajoso Mas eu achei que ia acabar diferente Eu achei que eu ia ter mais medo Não Levou sustinho, é? Levou sustinho, é? Levou sustinho Levei, cara Eu levei muito susto